E agora para mostrar para você, não sei se você sabe, onde é a maior exposição de orquídeas do Brasil. Para te mostrar primeiro, vamos pegar uma imagem aérea aqui de Rio Claro e vamos mostrar para vocês como é essa feira. Vamos lá, vamos apresentar, vamos embora. Mantenha uma tradição de muitos anos, o Núcleo Orquidófilo Castelo Branco vem no dia 13 de julho de 2017, a exposição de orquídeas de Rio Claro, que é simplesmente a mais importante exposição de orquídeas do Brasil. Aqui neste dia convergem os orquidófilos de todo o país, vem do sul, do nordeste, vem de lugares distantes, porque realmente a quantidade de expositores, a quantidade de plantas que convergem aqui nessa data é importante. Nós aqui temos a oportunidade de comprar muitas plantas difíceis de localizar, oportunidade de encontrar pessoas de autoconhecimento, troca de experiências. É uma oportunidade tão fantástica que realmente vimos mantendo essa tradição de estar aqui presentes e vamos continuar a mantê-la por muito tempo. Espero eu. Agora a gente vai dar uma olhada ali e vamos conhecer, né? A Vanessa já pegou uma mudinha aqui, né Vanessa? E assim, pra quem é amante de orquídea, quem gosta de orquídea, qualquer orquidófilo, aqui é o melhor lugar do Brasil e você tem que vir pra pegar a variedade. Ó, dá pra fazer muita foto, mas eu vou pedir desculpa, a gente não curte muito foto, eu gosto de fazer vídeo. Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó o tamanho do lugar. Pessoal de Congonhas, Americana. Vamos lá, vamos ver algumas opções aqui. Catagases. E aqui fica a importância de você participar de um grupo de orquidófilos. Procura, procura na internet. Tem um monte de grupo de orquidófilos. Tudo aqui são um grupo de orquidófilos que vocês podem estar procurando. Então vem um perto da sua casa, você vai estar vendo com o pessoal, passeios, esse tipo de exposição, pegar sua orquídea bonita e trazer pra um local como esse. Vale a pena. E aqui são as vitoriosas, aqui, olha. Olha só aquele sapatinho. Olha só aquele sapatinho. Bom, meu nome é Daniel, sou daqui de Rio Claro, associado, sou secretário do Círculo Rio Clarense. Esse é o auxílio. Sou auxílio. Qual o auxílio? Sou tesoureiro do Círculo Rio Clarense de Orquidófilos. Cuido do dinheiro. Tá certo. Bom, essa é a 63ª exposição de orquídea de Rio Claro. Amigos, eu até pensei em mostrar pra vocês aqui, mas é muito afim, é muito. Então vocês têm que vir aqui mesmo. Fiquem aqui pro pessoal. Olha os admiradores aqui, né? Estamos aqui admirando que o negócio é muito lindo mesmo, né? O negócio aqui é sensacional, é de primeira. E aí, Francisco, tem incentivo o pessoal a vir visitar aqui? Rapaz, excelente, viu? Excelente mesmo. A gente fica admirado de ver a qualidade das plantas que tem, né? Coisa sensacional. Ainda mais... O nome dele é francíssimo. O meu nome. Ah, é? Tá certo. É o prêmio aqui da cidade. É o prêmio aqui. Obrigado. Para quem não conhece o Arquídea, uma coisa que vocês vão reparar aqui é o perfume. O perfume é muito intenso aqui. Nossa, mas o perfume é demais, muito perfume. E vamos lá, aqui tem muita flor, então não dá. Vou pegar outras imagens ali e vou embora, como eu falei. Fique com o convite para vocês. 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 Estão vendendo aqui também. É a parte de vendas, então... Quer comprar, levar sua lembrancinha? Também tem aqui vários vendedores. Você pode estar comprando aqui com certeza e levando embora pra casa. Não vai sair sem o arquivo. Cadê o Francisco? Cadê o Francisco? Cada pedaço desse é um tipo de ruquinha. Não, não. A hora chega. R$ 100,00. R$ 100,00. Tá bonito, hein? Aqui, ó. E é isso aí. Pessoal do Grupo aí, espero que vocês curtam esse vídeo aqui em Rio Claro. É mais só mostrar pra vocês que existe um local como esse. Existe uma exposição como essa. E é só vocês curtirem. E vim visitar se não conseguir esse ano, ano que vem. Vem aqui, beleza? Eu vou indo agora. Tchau pra vocês. Rio Claro. Fui. Cansei, cansei. Tchau, presidente. Fui. Tchau, presidente. Fui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto